Quem são essas duas princesas? Ah, olha esse cara. A Loura aí é uma Pathy. Pathy? Esse é pronto. Tá no nome, menina. É verdade. E a outra é como? BUM? BUM. Se alguém falar K e você faz BUM? É BUM, não é BUM. Bonézinho. Só na parte. Cara, quanto tempo que é essa corrida que tem 39 checkpoints? Eu consigo descer da moto pra abastecir? Não, senão automaticamente... E se alguém abastecir com eu em cima da moto? Ô, GG, você tem que... Ontem isso aconteceu comigo. Você tem que pular pro P2 e a pessoa pegar o P1, velho. E aí você vai marcando, tá ligando? Ô, Fênix, qual que é a corrida que dá Jurolimpo? É a do esgoto? E aí, galerinha? Ontem era do esgoto, não sei se... Pô, brininho, trapa, não tô me enganando a mina, mano. Pô, brininho, trapa, não tô me enganando a mina, mano. Pô, brininho, vocês três aí, tem um alumínio pra vender, não? Pô, brininho, pra fora, mano. Pô, lalau. Quer vender? Cadê esse vetor aqui? Vou ver, ver aqui. Tô aqui na praça. Vem cá, vem cá, vamo em outro lugar, pô. Ah, dá problema, né? Cadê Jurolimpo? E a boa é solteira, o casal? Sempre fui. Que isso, cara? Em busca de um romance proibido? É, um romance proibido a gente pode tá vendo. Proibido é mais gostoso. Meu Deus, cara, não roubou isso aí, meu amigo. É uma criança, pô, tem 14 anos. Tem 22, pô. Tá louco. Meu Deus. Ah, foi pra isso que você pediu a caixinha de chiclete pra mim? Peraí, uma de chiclete. Pão de paleto? Pão de paleto? Que boqueta. Que boqueta, né? Pois é, bo. Como é que faz pra nós dar uns ligão ali novinha no cantinho? Pelos acessos da praça sem compromisso. Oxi! Focô. Tu ouviu um tiro? Eu ouvi. Ouvi também. Hein, bo. Eu e tu ali. Nos acessos da garagem no beco ali, tranquilinho. Bora. O que que tu acha? Pega ali. Pô, tu pedindo assim é foda. Não, ué. Assim que é bom, pô. Poxa, melhor jeito de pedir? É, isso mesmo. Melhor jeito. Chegar, bate e volta, papum. Entendeu? Bora lá, bora lá. Negócio rápido. Cola em mim, cola em mim. 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 O pai já arrasta. O pai já arrasta. Que é o bate. Certo. Quantas anos você chama, princesa? Eu. Ah. Bull 22. Bull 22. Vem mesmo. Ah, não. Os caras... Oh, vai morrer. Calma aí, velho. Que eu tô no compromisso aqui, entendeu? Não me ligou antes. Mas se tiver bagulho bom, cola na praça que eu compro. Visão. É nóis, é nóis. Demorou? Fé, fé. Bull 22. Pode crer, bom. Hum, da hora. É nova na cidade. Chegou por hoje. Pô, eu sou véia até, viu? Tu é véia? Só tô zero foco por aqui, sabe? Ah, correto? Eu nunca te vi por aqui. Aí eu apareci aqui pra ver os amigos. Hum, tu tem amigo? Tu era de alguma tropa? Ah, eu colava com a Alisson. Ah, com a Alisson. Na... Não, na balavoa? Ah... Ixi! Tem um tempo pra... Não, fica por aí mesmo. Deixa eu ir embora. Brinks? Tô só. Pois é. Ah, da hora. Pô, pô. Tive ali na praça, tá ligado? Cabelinho branco assim, sugamadão. Botafé. Como diz? Quem tem esse cabelo aí? Não entendi. Como diz? Quem tem esse cabelo aí? Não é loira, né? É o quê? Platinada. Platina, pois é. Platinadinha assim, tudo. Esse shortinho. Sai louco. Me seduziu, entendeu? Te meto de céu. Nossa senhora. Eu fiquei te reparando ali. Calma aí, calma. Calma aí, calma. Opa, deu bom. É, então tipo assim, aí... Pô, te vi, entendeu? Você é louco, mano. Já apaixonei. Queria ver, né? Qual que é a tua ideia, né? Se tu curte um bagulho assim, uma parada mais sincera. Só uma ficadinha por aqui, por ali, entendeu? Sem compromisso. Ah, pô, eu sou tranquila, né? Tranquilo, né? Tu... Tem que estar comigo, não. Mas tu tá... Tipo assim... O que que tu prefere, tá ligado? Um bagulho mais sério, uma parada... Pô, depende... Depende do ponto de vista que começa a situação. Ah, eu também acho, entendeu? Acho que nós podíamos começar hoje pra experimentar, pra ver como vai acontecer. É, o primeiro passo, tá ligado? Primeiro passo, exatamente. Como? Linguãozinho. Sem o... Sem o pé tu não vai, né? Exato, entendeu? Um aperto na bunda... Pegou a visão. Tranquilo, né? Entendeu? De boa. Então... Não, bora chegar então no... Aqui, ó. Nessa garagem aqui é um ponto que... Acho que é interessante pra nós, tá ligado? Essa garagem aqui é diferente, né? Não, tá ligado? Aham, cola aqui. Calma aí. Calma aí, calma aí. Já me liga. Dois tempos, dois tempos. Demorou? Na mecânica a gente se encontrou. Vou procurar o que fazia. Quer dar os começos tu ou eu já dou aqui diretão? Não, toma. Taca aqui na parede. Taca aqui na parede? Taca aqui na parede? Com agressividade? Aham. Como? Como? Porque eu chamo de desempregado e tu não vai gostar, hein? Olha lá que eu amo. Dale. Toma! Na parede. Ai... Exagero de beijinho. Gostou? Tá bom de adiantador aí, hein, bebê? Que isso? Não, demora. Quer me passar teu contato? Pra não desenrolar o bambolado mais tarde. Passo, mas já vai dormir. Já vai dormir, já? Tenho compromissos amanhã. Que isso, novinha? É foda. A vida corrida é foda. É três... Três... Quatro... Três... Sete... Três... Sete... Três... Um? Aham. Pode ter bull, né? Bull, B-O-O? Isso. Que nome esquisito, hein? Bull o quê? Caralho! Ave Maria! Coé, coé, coé. É o nome, é o atacante. Coé, coé, coé. Depois não conversa. Calma aí, bicho. Calma aí. E como é que é teu sobrenome, Bull? Mabari. Mabari? Nobody? Mabari? Mabari. Mabari. Não... Tá. Não entendi legal, não. Demorou então. Pois não, então me dá mais um aqui. E o seu nome? Você me falou teu nome. Amor da sua vida. Oi. Se você quiser pode me chamar de Hugo. Hugo? O gostoso. Nossa, que boquinhos. Vai ter de quê? Amora? Nem te conta. Não, me conta então. Marshmallow. Marshmallow? Uhum. Queimado ou normal? Queimadinho. Queimadinho. Que isso? Não, não. Era o... Sai a louca, tio. Nossa, assim, assim, você me... Faz eu me perder todinho. Tá louco. Não, mãe. Demorou, Dana. Então tu vai tirar um dormes por agora, já? Vou. Vou despedir ele da galerinha. Demorou. Amanhã tu aparecer por aí. Tu me dá um salve, pô. Tô sim, pô. Daquele jeito. Fazer um bem bolado aí, muito maneiro. Fatimação. Demorou? Valeu, valeu. Gostei, pô. É isso, dessa forma. Ok, isso. Obrigado. Valeu. Tá louco, tropa. Vocês viram com o bagulho aqui, ó. Flau, ué. Bate e volta, né, fião? Já chega o taco na parede. Bufo. Sai, louco. Eu tenho que botar um string deck, hein? Bruninho. O que é? 3D? Fala aqui, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. Comprar uns materiais. Materiais rescláveis. Entra aí. Entra aí. Fudo. Fala aí. Fala aí. Fala aí, Bruninho. Fala aí, Bruninho. Fala aí, Bruninho. Fala aí. Fala aí, Bruninho. Bota ferro. Depois você joga qualquer 20k na minha mão. Não, calma aí. Calma aí. Que não é assim que funciona, né, Bruninho? Você tá ligado que foi. Você passou o contato ali, pá. Entendeu? Desenrolei. Agora nós temos que ver próximos episódios. Jogou com vinho doce. Agora tem que ser feliz também, né? Já chegou assim, Bruninho. Me joga na parede. Ixi! Tá louca? Que isso? Eu já fiquei sem reação, Bruninho. Que valência. Uma acressiva demais, DF. Usada, usada. Queria que eu chamasse desempregado e os caramba. Eu tá louca. Deu com o caramba. Que isso, meu amigo. Não acreditei no que eu ouvi, não. Mas tá louco. Não, mãe. Você se perdeu todinho, né? Me perdi todinho, DF. Ficou todo bobo. Ficou todo bobinho. Quase ela me fez eu me perder todinho. Palavras do nosso amigo xexê, né? É que eu... Assim, eu me perco todinho. Ah, não. Vai ter que usar esse moleque agora, parça. Ô, eu preciso de alumínio. Você está tendo, não? Eu preciso de cobre, cara. Você cobre? Mano, eu te arrumo. Você ia me arrumar um pouco de alumínio, velho. Só falta 20 de cobre. Cara, me arruma 20 de cobre. Eu acho que vai sobrar alumínio. Vai sobrar uns alumíniozinhos? Acho que vai sobrar 20 de cobre. Então, vamos lá buscar na favela. Vamos lá, então. Não, tá suave. Eu te arrumo esses cobre. Quantos tu precisa? Tem um 300. Tá lázinho. Preciso de 20 só. 21. Não tá mais consumindo prego, né? Pelo que eu vi. Não, não. Não, não. Mano, ó. Os caras do verde ali. Tudinho, parça. Puxou... Tá puxando lixeiro, bota fé. Quem é que tá puxando esse paleto aí? Cês sabem? Nem sei, mano. Será que nem esses verdes não? Mano, os verdes estavam ali na praça. O... Agorinha. Estão tudo fazendo lixeiro. Tramontino não é que eu vi o cabelo ali com a mina de resenha. Sei, mano. Quem pode ser, não. Só se for, sei lá. Se tiver com 30 de conto de gente aí, tá ligado? Aí pode ser eles. Ó, mas... Agora... Pior que é, mano. Um dos que mais tá presente aí. É, mano. Falar nada dos caras. Tchau. 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 Tchau.